Pensar que Porto Alegre já foi uma cidade de prestígio internacional, cidade do Foro Social Mundial, da democracia participativa, cidade da alegria e da cultura, hoje não é mais. Porto Alegre é uma cidade triste, uma cidade com diferenças sociais cada vez maiores, uma cidade até que tem uma certa perversidade na sua organização política e cultural. Mas nós temos que recuperar Porto Alegre, vamos recuperar Porto Alegre. Tem duas pessoas que podem fazer essa diferença, a Manuela e o Rosseto, os nossos candidatos, a prefeita e a vice-prefeito da cidade. Nós temos a nossa convenção marcada agora para dia 12 de setembro. 12 de setembro vai ser uma data marcante. Hoje nós vamos todos participar de uma grande plenária virtual, de uma grande reunião que é possibilitada hoje por esses meios tecnológicos que estão à disposição da sociedade para que a gente tenha uma cidade, inclusive, cada vez mais participativa, mais aberta, mais livre, mais alegre. E nós temos que nos inscrever para participar dessa convenção. O link está aí, registrado. Vamos todos, dia 12 de setembro, votar na nossa chapa. A chapa que vai retomar Porto Alegre no seu protagonismo internacional, na sua vida democrática, na sua vida participativa e, sobretudo, na sua vida com menos diferenças sociais. Mais alegria, mais virtude, mais participação.